Minha franguinha canadense, mansinha, ali a galinha brigona, e aqui as frangas brama, perdiz e as caipiras. Eu ainda não levei elas lá pro galineiro das caipiras, porque eu quero esperar essas três frangas caipiras começarem a botar, pra eu saber se elas são de ovo azul, se vão puxar a mãe delas ou não. Aí a hora que elas iniciarem a postura aqui, eu já levo elas pra lá. Só porque aqui vai ficar mais fácil pra eu ver. Esse galinha daqui vai ser o das legornes, né, na verdade. Mas por enquanto estão essas cinco aí, né, três caipiras, as duas bramas, a franguinha canadense que tá aqui do meu lado, e tá a galinha pescoço pelado que brigou. Aí a hora que levar eu levo elas todas. Aqui a pequiditinha. Vem cá, gordinha.